Eu, Lilian Sankofa, Força Ativa, lá do leste de São Paulo, veste a marca Movimente-se, porque eu vou contrária ao sistema do capital, as escolhas que o capitalismo faz com que a gente tenha sobre a nossa roupa, certo? Aí a gente tem duas opções, ou a gente se movimenta e faz as coisas acontecerem, ou a gente continua só reproduzindo a lógica do capitalismo. Eu sou do tipo que faça a coisa acontecer, por isso que eu me movimento e vivo a revolução.